museu de curvelo gente e nós vamos entrar e vamos ver tudinho como que é lá dentro vocês acompanhem o vídeo vocês vão gostar eu tenho certeza que nós vamos encontrar muitas novidades e raridades aqui dentro e vamos lá bom dia vou escrever aqui todo lugar que a gente visita tem que deixar aqui marcado BH ó tem muita gente aqui de BH cronômetro medidor de tempo pessoal olhem isso daqui quem já teve uma dessa essa das antigas e muito linda por sinal olhem demais gente olhem isso daqui essa registradora nossa esse aqui deve ser do século deixa eu ver aqui se tem máquina registradora pertenceu a casa da boa aventura ó essa é antiga tem um armário tem um armário aqui também com peças antigas temos aqui olha que louco pessoal é uma máquina de calcular ó muito legal e eu achei que era máquina de escrever mas não é máquina de calcular eu nunca tinha visto muito legal muito legal ó a primeira calculadora fácil fácil fio 918 modelo com manivela surgiu em 1932 muito legal e aqui no balanço e aqui no balanço nossa demais e vou lá pra dentro agora porque é muita coisa para ver né vamos lá se não esse vídeo fica enorme olha pessoal tem um piano aqui não sei nem se pode mexer olha gente que demais e é tudo de madeira uma madeira muito boa nossa que demais olha isso aqui gente parecendo instrumento de tortura não sei o que que é isso não mas eu acho que é esse isso aqui pessoal era um isso aqui é um porta chapéu que legal nunca tinha visto não e aí tem aqui esses ganchinhos olha porta chapéu café da estação olha isso aqui eu não sei o que que é eu acho que deve deve ser tipo aquelas patente ai gente é duro né não saber das coisas mas parece que isso aqui dava acesso né a estação alguma entrada eu creio que sim estação ai aqui gente olha isso mostra aqui parece uma roleta antiga olha olha esta parecendo que era um roleto assim olha e era no pedal aqui aperta o pedal aqui e eu acho que roda você aperta o pedal e isso aqui roda eu creio que deve ser isso bem antiga bem antiga isso aqui deve ser lanterna isso mesmo ó estou entendendo é uma lanterna mesmo lanterna de mão vamos lá ver mais alguma coisa olha os quadros que louco olha isso gente olha gente máquina fotográfica super antiga olha que modelo gente nossa essa é das antigas mesmo nossa eu estou encantada com tanta coisa diferente que eu não tinha visto olha olha o móvel gente que legal esse móvel olha e tem um monte de gavetinhas ai deve ser para colocar arquivos eu creio que sim ó que demais isso aqui isso aqui devia ser uma cuba lavatório tem um sino ali vou mostrar para vocês olha esse sino muito legal e o teto gente olha todos madeira forrados madeira muito legal olha isso aqui uma parede taça de cristal a cafeteira nossa olhem isso daqui pensa uma coisa antiga isso aqui é antigo demais caramba deve ser o primeiro rádio primeiro rádio do mundo isso aqui viu o que de madeira muito legal vou aqui vou dar mais uma olhada gente olha o que eu achei parece né vou achei e vou levar que legal olha o orelhão gente das antigas esse aqui ó deve ser sido o primeiro inventado aqui ó parece uma caixa de coisa olha isso aqui telefone super antigo olha essa máquina muito antiga olha a tesoura quem que consegue cortar alguma coisa com isso gente deve ser muito pesado essa tesoura viu caramba muito legal muito legal eu adorei conhecer aqui ó eu não conhecia o que é isso isso aqui é um aparelho de raio-x olha que doido como que era o aparelho de raio-x gente olha como que era o aparelho de raio-x muito antigo então esse foi o vídeo mostrando pra vocês aí diretamente aqui de pulco velo e se vocês gostaram inscreva aí no canal dê joinha no vídeo e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tchau 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 tchau